Oi gente, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo no canal. A energia da mesa hoje é a energia maravilhosa do seu Vladimir. Coloque três vezes o número 8, a palavra ativar. Ative a energia do seu Vladimir na sua vida. Opção 1 é o cristalzinho da cor azul, tá pessoal? Opção 2 é o cristal da cor amarela. Opção 3 é o cristal da cor rosa. O nosso tema de hoje é está chegando uma mensagem dele ou dela pra você que você vai se surpreender, tá gente? Vou revelar pra você que mensagem é essa. Vou revelar também as iniciais dessa pessoa, do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano. Lembrando que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso que você tem que adaptar a sua realidade, tá ok? Quero agradecer a todo mundo que vê o vídeo, que compartilha, que faz questão de participar ajudando o canal. É muito gratificante, tá bom? Quero lembrar vocês também que nós temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas de segunda a sábado, tá? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. É muito importante que você entenda que nós somos o único canal que responde no mesmo dia, tá? Por isso você só encontra isso aqui com o Cigano Igor, tá bom? Meu site é ociganoigo.com.br. Está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de orações, dicas de simpatias e dicas de banho maravilhosos, testados e aprovados, tá bom? Se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Para você que escolheu o cristal da cor azul. Está chegando essa mensagem para você da pessoa amada. Eu vou revelar que mensagem é essa e também vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Vamos lá para você do cristal azul. Primeiro eu vou fazer leitura para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, namorado. Bom, começamos com o Dois de Copas. Esse ser amado aí, essa pessoa que passou pela sua vida, vai te mandar uma mensagem. O Dois de Copas fala que essa mensagem se trata de uma reconciliação. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem querendo firmar amizade com você novamente. Essa pessoa entende que vocês têm que voltar a se falar, tá? Essa pessoa está vibrando essa energia, tem essa vontade aqui real de voltar a falar com você. E vejo, sim, essa pessoa se movimentando para fazer isso. É um ser humano que quando pensa em você, o Dois de Copas fala para a gente, que pensa em ter uma harmonia com você. Pensa em trazer para você uma completude. Pretende, sim, ter essa reconciliação e melhorar com você como pessoa. Essa pessoa sabe que esse caso, para a maioria de vocês, esse rompimento foi por causa dessa pessoa. E essa pessoa tem essa total certeza que se não fosse ele ou ela ter estragado tudo, vocês estariam juntos até hoje. Então, essa pessoa vai querer, sim, demonstrar para você que pode corrigir esse deslize, ou seja lá o que aconteceu, que levou vocês a se separarem, se afastarem. Essa pessoa está disposta ou disposta a te encontrar para poder realmente tentar solucionar isso. Essa pessoa tem uma energia de amor por você, tá? Essa pessoa vai se deixar levar por um impulso amoroso e vai se movimentar para poder ter essa aproximação com você. Tem sentimentos, sentimentos reais, tá? Essa pessoa é uma pessoa que vai tentar sarar algum tipo de ferida que possa ter cometido com você. O rei de paus fala que essa pessoa aqui está tomando coragem para tomar iniciativa, para realmente vir até você, demonstrando o desejo dele, deixando bem claro que ele ou ela tem como pretensão resolver o problema que vocês possam ter tido, tá? Essa pessoa vai te ofertar algum tipo de estabilidade. Essa pessoa vem no intuito de querer te agradar de alguma forma para tentar te convencer a perdoá-lo ou a perdoá-la. É uma pessoa que vai agir sem pensar, vai agir por amor, tá? Por isso, vai fazer esse ato sem estar realmente no racional. Vai agir por amor e por saudade e por vontade de estar com você. O ar de espadas fala que vocês vão ter também uma conversa. Após essa conversa, a sua visão sobre essa pessoa vai melhorar. Aqui fala que depois que você ouvir essa pessoa, algo que você não tem conhecimento vai ser revelado e vai mexer com você. a ponto de fazer você ficar convencida ou até mesmo de resolver dar uma chance para que vocês possam, sim, tentar resolver esse afastamento, resolver esse bloqueio. Essa pessoa vem para ter uma conversa franca com você para tentar abrir os caminhos de vocês. Essa pessoa quer resolver isso, tá? Tem muito medo que você siga a sua vida, que você realmente tente esquecê-lo ou esquecer de uma vez por todas. E essa pessoa tem medo que você se tranque a ponto de não permitir com que vocês nem tenham essa oportunidade de conversar. Por isso que vai agir sem pensar, com rapidez, tá? Vai agir por impulsos amorosos o mais rápido possível para poder tentar trazer essa resolução. Para você do cristal azul que já teve relacionamento com essa pessoa. Para você que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, está conhecendo alguém ou já conhece e quer um novo amor, você vai receber uma mensagem dessa pessoa, tá? Essa pessoa que já vem te paquerando ou que você vinha conhecendo, essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem querendo te reencontrar, querendo demonstrar que agora é o momento certo para vocês tentarem. Vem algum tipo de convite, essa pessoa quer ter um momento com você, quer criar um momento para vocês, e vem no intuito de te oferecer ou de ofertar estabilidade, demonstrando desejo, demonstrando vontade, demonstrando carinho. E essa pessoa, vocês podem ter até auxílio de uma terceira pessoa para ajudar vocês a se aproximarem. Fato é que essa pessoa acredita que o momento é o momento ideal para poder vir e investir em você, tá? Essa pessoa vibra essa energia. E é uma energia boa, energia de início, de nova oportunidade, ou de ter uma oportunidade. Essa pessoa vem querendo criar possibilidades de algo a mais para vocês, tá? Mesmo que vocês se conheçam, essa pessoa já é o seu amigo ou sua amiga, está querendo ter envolvimento com você. E para você que está conhecendo uma pessoa, essa pessoa vai deixar fluir essa energia, porque essa pessoa também quer o que você deseja. Vejo vocês conversando, criando uma oportunidade para que essa relação possa ir para algo a mais, tá? Essa pessoa hoje vai querer demonstrar por você e para você, tá? que ele ou ela quer arriscar e acredita que você pode ser o novo amor dele ou o novo amor dela. Então, essa pessoa vai agir com rapidez porque tem medo até mesmo que você siga em frente com outra pessoa, dê oportunidade com outra pessoa e por isso que essa pessoinha aqui vai agir com bastante rapidez. Tem sentimentos, tá? A pessoa gosta de você e vai deixar fluir. Essa mensagem está chegando para você, é uma mensagem boa, é uma mensagem que vai te trazer felicidade, porque vem junto de um convite, né? Essa pessoa vai te convidar para fazer alguma coisa e vai valer muito a pena. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aqui que vai te mandar uma mensagem? Querendo resoluções? Querendo oportunidade? Eu sou o cigano Igor. Energia da mesa do seu Vladimir. Coloque três vezes o número oito. A palavra ativa a energia do senhor Vladimir na sua vida. Esse ser maravilhoso. Vou tirar as seis letras. Lembrando, se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma tiragem para muitas pessoas. Você já sabe, né? Primeira letra temos um Y. A segunda letra temos a letra P. A terceira letra temos a letra B. Uma do meio aqui, ó. Quarta letra, a letra D. A quinta letrinha. A letra E. E a sexta letra, a letra Q. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Y, P, B, letra D, letra E e a letra Q. Gostou? Vai compartilhando. Vai dando o seu like. Vai enchendo esse canal de coraçãozinho. Para que você ajude a gente e seja também ajudado ou ajudada pela espiritualidade, né? Quando você faz o bem, você também recebe. Opção 2, a opção do cristal amarelo. Esta mensagem está chegando dele ou dela para você. Prepare-se. Você vai gostar bastante dessa mensagem. Pessoal do cristal amarelo. Não esqueça de colocar três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia do seu Vladimir na sua vida, o rei do povo cigano. Participe também da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Está na descrição do vídeo, está na tela também. Resposta é dada no mesmo dia de 9h às 17h, de segunda a sexta, ao sábado de 9h às 14h, tá? Resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já fez os trabalhos e já teve aí seus objetivos alcançados. E eu realmente fico muito feliz quando isso acontece, porque o boca a boca é a melhor propaganda, né? Aqui ninguém engana ninguém. É tudo bem transparente. Meu site é o ciganoigo.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias. Cristal da cor amarela. Está chegando essa mensagem dele ou dela pra você. Vou falar primeiro pra você que teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Cinco de ouros. Cinco de ouros é uma carta que fala que essa pessoa está triste, está se sentindo sozinha ou sozinho e está carente com esse afastamento. E vai te relatar isso através de uma mensagem que essa pessoa vai te mandar. Essa pessoa tem remorso de algo que possa ter cometido com você. Algum tipo de erro, alguma coisa que essa pessoa te fez. Se arrepende muito, tá? Tem o desejo de te recompensar por algo que te fez. Trazendo para você uma estabilidade. Essa pessoa faz planos com você e alguma ocasião inesperada vai fazer com que vocês se encontrem ou vai fazer com que vocês se comuniquem. E essa pessoa vai aproveitar esse momento pra te fazer um convite. Essa pessoa vai aproveitar esse momento pra demonstrar o desejo. E isso vai vir junto com o convite que essa pessoa vai te fazer. Nesse convite, vocês vão conversar. E dependendo da conversa que vocês tiverem, você vai ter mais clareza de alguma coisa que essa pessoa vai te falar. Vai ser boa essa conversa pra vocês, tá? É uma conversa que, na verdade, está faltando vocês terem. Depois dessa conversa, eu vejo você, meu amor ou meu amigo, fazendo escolhas, tá? Dependendo da escolha que você fizer, a sua vida vai ter uma movimentação, na área amorosa, tá? O Oito de Ouros fala que esse ser humano que vai te mandar essa mensagem, essa pessoa aqui quer recomeçar alguma coisa com você. Essa pessoa acredita que já está demorando muito pra vocês acertarem essa situação. E esse ser humano aqui quer retomar o relacionamento com você. Tem como objetivo se dedicar. Dedicar a resolver alguma situação entre vocês, para que vocês possam ficar bem, tá? Essa pessoa não te esquece. Pelo contrário, esse tempo longe de você fez com que esse ser humano imaginasse coisas, desejasse mais coisas com você. Movido por esse desejo, por essa vontade de estar com você, essa pessoa tem como objetivo te recompensar por alguma coisa que você possa ter feito a ele, a ela. Não vai desistir, vai demonstrar força, coragem e determinação para poder renovar as coisas com você. Se a pessoa deseja se comunicar com você, está pensando em você, essa mensagem chega de uma forma de alívio para você. Por que alívio? Porque a maioria de vocês que escolheram a opção amarela, vocês vêm também movimentando uma energia muito forte de pensamento nesse ser humano. E a espiritualidade traz para você esse objetivo que você tem dessa comunicação sendo realizado, para que você entenda de uma vez por todas que a espiritualidade não te esquece. Pelo contrário, te escuta e está sempre prestando atenção em você, tá? Três de Paus fala que você vai ter uma virada, uma grande vitória, uma transformação e uma grande alegria em relação a essa pessoa que vai te mandar mensagem. Essa mensagem vem junto com uma declaração. Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Para você que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, mas você estava iniciando alguma coisa ou tentando iniciar, rolou até uns beijinhos em algumas situações aí, que esse ser humano vai te mandar uma mensagem. Essa mensagem chega para você, tá? É uma mensagem que chega aonde essa pessoa vai te falar que passou por algum tipo de sofrimento, alguma coisa que trouxe tristeza para ele ou para ela. Você vai entender por que essa pessoa se afastou ou não quis investir em você naquele momento, tá? Ou essa pessoa que você está conhecendo está triste com alguma situação e você vai ajudar essa pessoa. E juntos vocês vão acabar virando, tendo uma oportunidade de vir a ter um relacionamento com essa pessoa. Total possibilidade de vocês viverem uma grande aventura amorosa que para muitos vai virar até um amor verdadeiro, tá? Vem aí muito desejo sexual, vem muita troca de afeto, muita troca de carinho e vem uma concretização para a sua vida na área amorosa. Essa pessoa que você tem desejo que te mande uma mensagem, que te se comunique, essa pessoa que você nunca teve nada, que você gosta, essa pessoa vai sim se comunicar com você, vai agir com honestidade, vai realmente falar para você que se arrepende de não ter aproveitado algum tipo de oportunidade que você deu, ou vai demonstrar para você que quer agora essa situação para não se arrepender depois. Essa pessoa vê em você muitas qualidades. Pode não falar para você isso, mas é uma pessoa que sabe que você é um ser humano diferenciado ou diferenciado das outras ou dos outros. Por quê? Essa pessoa vê qualidade em você que não acha em qualquer pessoa. Então essa pessoa também tem um baita interesse de ter alguma coisa com você, não duvide disso, tá? Essa pessoa pode não estar agindo ou não agiu, mas agora vai sair dessa zona de conforto. Agora esse ser humano vai demonstrar todo o desejo que tem por você e vai realmente demonstrar para você que você é uma pessoa que tem um poder de sedução sobre ele ou ela grande demais. E essa pessoa movida pelo seu poder de sedução vai se dedicar a você. É uma pessoa que não gosta de cobrança, não gosta de briga, é uma pessoa com uma vibe muito boa, tá? E vejo essa vibe dessa pessoa, essa energia, te contagiando. E com isso você vivenciando uma relação amorosa que vai te deixar muito, muito feliz mesmo. É o que o seu Vladimir manda te dizer. Se você aceita, coloque três vezes o número oito no comentário e a palavra ativar. Salve o povo cigano. Opa, tchau, oriô. Pessoal, vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Caso a letra não combine, não quer dizer que não seja para você essa tiragem. Primeira letra é do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Temos a letra O aqui. A segunda opção, a letra G. A terceira opção, a letra I. Quarta opção, a letra U. Quinta opção, o J. E a sexta e última opção, a letra M. Formou o meu nome aqui. Só faltou o R. Pessoal, eu sou cigano ígula. Essas são as letras da pessoa que vai te mandar essa mensagem, que vai realmente fazer o diferencial na sua vida amorosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que sempre que um vídeo novo esteja no ar, você receba a notificação, tá? Não esqueça também de olhar o nosso site, ciganoígor.com.br, dicas de banho, orações e simpatias, testadas e aprovadas, tá bom? Está na descrição do vídeo. Bom, para você que escolheu o cristal rosa, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia do cigano Vladimir na sua vida, esse cigano maravilhoso, esse cigano poderoso, como todos os ciganos da linha do Oriente e do Ocidente. Participe também das nossas promoções, das nossas consultas, aonde eu, o cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 21-98-655-67-76. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas e 17 horas, de segunda a sexta, ou sábado, só até as 14 horas. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Pessoal, você que escolheu o cristal rosa, eu vou fazer a leitura para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Está chegando uma mensagem dessa pessoa para você. Prepare-se. O 9 de Paus fala que essa pessoa vai te mandar uma mensagem e vai te dizer que acredita nos seus sentimentos e acredita também na possibilidade de vocês ficarem juntos. Vai falar que se arrepende por não ter te dado valor, vai pedir desculpa por ter te ofendido, por ter te magoado, e vai também falar para você que o medo de te perder fez com que ele ou ela se comunicasse com você. Vai demonstrar isso, caso não falhe. Vai te pedir uma oportunidade para vocês conversarem. Essa pessoa, através dessa conversa, esse ser humano tem muita ambição que através dessa conversa você vai usar o lado racional para poder entender a situação de vocês. Essa conversa é uma conversa franca, verdadeira, lúcida, que vai trazer transparência, vai trazer clareza e você vai entender o porquê que tudo aconteceu na vida de vocês e da forma que aconteceu. Existe apego dessa pessoa por você. se você, meu amigo ou minha amiga acha que esse ser humano não gosta de você, você está redondamente enganado ou enganada. Essa pessoa gosta de você, agiu com falta de maturidade, essa pessoa pode ter desconfiado de você ou pode ter feito alguma coisa para você desconfiar dele ou dela, se arrepende, vai fazer as coisas de um ponto de vista diferente porque não consegue te esquecer de maneira nenhuma. o 4 de espadas fala que essa pessoa vinha fugindo de você, não queria envolvimento, achou que era melhor se afastar naquele momento, tentou seguir a vida adiante, só que não consegue. Vai voltar para você. Se você vai querer ou não, aí é um problema seu. Mas essa pessoa volta e entende ele, entende ela, que o momento é um momento de reflexão. Vai voltar, vai falar para você o que quer, o que deseja, você vai refletir, você vai pensar bem, tá? É o que a espiritualidade está dizendo aqui através do seu Vladimir. E dependendo do que você quer para a sua vida, você vai ter um reinício com estabilidade, com amor, com verdade, uma nova oportunidade para você ser feliz com a pessoa que você ama. Por que a espiritualidade está trazendo essa pessoa de volta para você? Porque a maioria das pessoas que estão aqui vendo esse vídeo querem essa pessoa de volta, porque dói no coração e você não sabe como agir. Então a espiritualidade ouvindo você, por você estar manifestando essa energia, essa pessoa vai voltar para os seus caminhos, criando possibilidade de vocês ficarem juntos e uma possibilidade de vocês fazerem as coisas diferentes. quatro de copas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que te desapontou em um determinado momento, mas volta diferente. Essa pessoa passou por mudanças, tá? E essas mudanças estão de acordo com a espiritualidade. Por isso que haverá uma nova oportunidade para vocês, tá? Da forma que a espiritualidade quer. porque também não é só você querer. A espiritualidade como te protege, como te escuta, vai trazer algo que seja bom para você. Por isso que está trazendo de volta. Entendeu? Modificado ou modificada. O oito de espadas fala que o bloqueio de vocês está acabando, esse afastamento está acabando. Não fique triste, fique bem, porque você tem que estar bem para poder receber o que está vindo nas suas mãos. então levanta a sua cabeça, se cuida e já vai agradecendo o que o povo cigano está trazendo para você. Coloque três vezes o número oito e a palavra ativar. Ative a energia do seu Vladimir na sua vida. Para você que está conhecendo alguém, você que quer um novo amor, você que nunca teve nada sério com essa pessoa, está conhecendo alguém ou já conhece. Nove de Paus fala que por você acreditar na força espiritual haverá possibilidade agora de você iniciar um relacionamento amoroso. Uma pessoa que você está conhecendo ou já conhece conversando com você uma conversa franca, verdadeira e te fazendo uma proposta de relacionamento. Essa pessoa é uma pessoa que tem receio de perder essa oportunidade e vai se permitir esse envolvimento para que vocês possam dar início. Muitos de vocês estavam conhecendo essa pessoa e essa pessoa se afastou. Outros já têm amizade com essa pessoa mas nunca imaginou ter um relacionamento ou já imaginou mas nunca teve oportunidade. Agora vai rolar. Agora vocês vão vivenciar esse momento. essa pessoa vai sim deixar fluir. Vocês não tiveram nada para quem já era amigo ou amiga porque essa pessoa tinha medo de receio de perder sua amizade. Agora esse medo passou e essa pessoa está disposta ou disposta a ter esse envolvimento. É uma pessoa que quer iniciar um relacionamento com você. Mas não é só sexo. É um relacionamento com desejos realizados com um matrimônio verdadeiro com possibilidades de algo duradouro. E essa pessoa faz planos e pretende colocar em prática para poder ter você ao lado dele ou ao lado dela. Essa pessoa tem isso na mente e vai começar a agir de uma forma que você vai notar que essa pessoa quer uma oportunidade com você. Mesmo tendo amizade com você ou mesmo que você nunca tenha nada com essa pessoa essa pessoa fica te olhando fica te desejando fica te querendo por quê? Porque quer uma oportunidade com você e vai realmente lutar para ter essa oportunidade. Esse ser humano tem uma grande admiração por você e vê o seu poder de sedução muito forte. Essa pessoa aqui é uma pessoa verdadeira não gosta de traição não gosta de brigas não gosta de cobranças e não vê realmente obstáculo nenhum para poder chegar até você. Se tiver algum tipo de obstáculo essa pessoa vai pular o obstáculo vai passar por cima porque está decidido ou decidida a ter algum tipo de envolvimento emocional com você. essa pessoa vai agir nos próximos dias aí. Fica esperto fica esperta já vai praticando a gratidão já coloque três vezes o número oito agradeça seu Vladimir materializa o que está chegando para a sua vida e não esqueça de participar da promoção das cinco perguntinhas WhatsApp é o 21 98 655 6776 compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa a letra W segunda letra a letra V terceira letra temos a letra L quarta letra a letra Z lembrando que é do nome e sobrenome do apelido quinta letra temos o R e a sexta e última letra de hoje a letra F pessoal eu sou o Cigano Igor em forma de gratidão só te peço que deixe o seu like compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal que todo povo cigano abençoe a sua vida coloque o seu nome para você participar da nossa corrente de rezas de orações aqui todo mundo é ouvido todo mundo é respondido nesse canal você tem voz desde que você não reclame da vida você será respondido é respondido reclamou não é o seu lugar aqui aqui é lugar de gente positiva aprenda seja positivo seja positiva o que você pensa materializa o que você vai ter beijo do Cigano do Cigano do Cigano do Cigano do Cigano do Cigano